Bom dia, meus amigos, bom dia! Aqui nós estamos mais uma vez, fazendo aqui a nossa filmagem, procurando aqui coisas inusitadas da natureza. E a gente se deparou aqui, nosso caminho, nos deparamos aqui com um animalzinho muito dócil, muito bonito e calmo, tranquilo. Eu particularmente acho ele muito bonito. Agora vou mostrar para vocês aqui, esse garotão aqui, que a gente encontrou agora aqui na beira da estrada. Ele já está aqui, olhando aqui para a gente. Olha aqui a cara dele. Ficou tranquilo aqui, paradinho, só nos observando. Essa forma aqui de botar a cabeça para dentro do casco, é uma forma de se defender dos predadores. Porque devido a ele ser muito calmo, ser muito tranquilo, ele não tem agressividade para revidar um possível predador que venha querer pegar ele. Eu vou bater um pouquinho aqui no casco dele, para ver como é que ele faz para se esconder, tá ok? Pronto, se escondeu as pernas, escondeu aqui a cabeça. Agora eu vou pegar nele aqui, mostrar ele aqui um pouco por baixo dele. Olha aqui como é que fica, fica uma verdadeira casa aqui, não tem, fica difícil do predador pegar ele, né? Porque o rabo dele aqui está tudo escondido. Muito bonito, muito tranquilo. Olha aqui o garotão aqui. Ou a garotona, né? Porque eu não sei definir o sexo dele. Se tiver alguém aí que esteja nos assistindo, que saiba, definir aqui, dá um toque aí nos comentários aí. E também a gente já pede que se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, sempre que a gente postar aqui. Se você gostou, dá um like aí, para nos ajudar, para nos fortalecer. Agora ele está aqui na grama aqui, tudo tranquilo. É um animal lindo. Mas tem muita gente que não gosta dele. Gosta de matar. Passa na estrada, vem no carro. Passa por cima e... Mata muita gente. Mata sem querer, mas... Também a grande maioria também... Gosta de... Mata mesmo, só por maldade, né? Um animal desse que não faz... Mal a ninguém. Tá certo? Aí foi feito o registro aqui. Estou encerrando aqui com... Esse lindo registro. Hoje é o dia... 26 de fevereiro de 2022. Tá ok? Muito obrigado e fiquem com Deus. E aí... Tchau. 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 Tchau.